Fala galera, aqui quem? Fala vagabundo não trazendo mais vídeo pra vocês. Galera, hoje é segunda-feira, boa semana aí para todo mundo. Na verdade, essa semana tá mais suave pra geral, né? Eu vou falar a verdade, mano. Quinta-feira é feiradinho, é, mano? Se você esqueceu, quinta-feira, 7 de setembro é feirado, nacional. Eu não sei quem vai pegar feiradão já na sexta, complementar as quinta, sexta e sábado e domingo, aí sim que fica louco, mano. Mas mesmo assim, a semana é foda, porque quando tem feirado, a semana vai ficar bem mais alegre. Parece que passa mais rápido, é curta e feirado é tudo de bom, mano. E é o seguinte, ontem que foi domingo de tarde, domingo eu só fico na TV o dia inteiro, basicamente isso, mano. Já fico na depressão lá na TV, só esperando a semana começar. E eu geralmente assisto jogo de futebol ou filme no domingo, é só isso que eu assisto. Só que ontem, já que não tinha Brasileirão, aí não tinha nenhum filme bom passando também na TV, aí eu peguei e botei na Nick, mano, aqui, na Nick, na Disney, que é um dos canais que eu quase nunca mais assisti, pra ver que desenho que tava passando. E eu não conhecia nenhum desenho que passa, já que eu não acompanho mais hoje em dia. Aí eu pensei, mano, acho que eu vou falar sobre isso no Papo Reto de hoje. Vou falar sobre desenhos e animes e seriados que eu assistia quando era criança ou quando era adolescente. Claro que eu não sou mais adulto, não sou adulto ainda, mas hoje em dia, como eu falei, eu só ligo a TV pra assistir filme e jogo, mano. É sério, desenho e seriado e tudo mais, eu não assisto mais. E bom, quando eu era criança, até meus 7, 8 anos aí, não me lembro direito, a minha televisão só pegava aqueles canais BR, sabe? Globo, Record, SBT, Band e tal. Então até essa época eu só assistia basicamente pica-pau, mano, é sério. Eu só assistia pica-pau, mano, porque eu, tipo, passava muito na Record e eu assistia muito pica-pau. Eu gostava também de assistir TV Globinho quando eu passava de manhã até meio-dia, começava às 9, se eu não me engano. Eu acordava toda manhã mais cedo pra assistir Bob Esponja. Acho que Bob Esponja passava às 9h30, 9h30 ou 9h, e era o único episódio que eu podia assistir no dia de Bob Esponja, já que não pegava outros canais e não passava Bob Esponja em nenhum outro canal, né, mano. Então eu curtia muito, e eu também assistia três espinhas demais, passava na TV Globinho, passava aquele desenho da Liga da Justiça, eu gostava também, era legalzinho, do Batman, era da hora aí, mano. E é isso, mano. E depois, quando meu pai começou a se dar um pouco melhor aí no emprego dele, ele comprou aqueles aparelhos bem vagabundo, bem clandestino, pirateado, de televisão, sabe, aqueles aparelhos que pegam vários canais. Mas ele funcionava de boa, pegava muitos canais que, claro que na antiga TV não funcionava, por exemplo, pegava muitos canais de futebol, filme e desenhos, né. E foi nessa época, hein, mano, que eu comecei a ficar viciado em televisão. É sério, eu fiquei muito viciado, eu me irmão, na verdade, porque a gente não tinha esse contato aí com esses desenhos mais sofisticados, né, mano. Aí, aí com oito anos, sete, que eu comecei a ficar viciado mesmo. Só que nessa época eu ainda era meio criança, então eu gostava muito de assistir Discovery Kids, Cartoon Network e Fox Kids, mano. Fox Kids é o canal que eu mais assistia nessa época, acho que hoje em dia não existe mais, ele foi instinto logo depois que eu parei de assistir esse canal aí, não sei lá o que aconteceu com esse canal, mas eu gostava. E porque eu curtia muito desenhos animados nessa época, né, já que eu era mais criança, eu gostava muito de Bob Esponja, de Padres do Mágicos, Coragem com Covarde, Dora Aventurea. Mano, mas Coragem com Covarde, eu tinha medo. Eu gostava e tinha medo ao mesmo tempo, cara, acho que foi o primeiro contato com o terror que eu tive quando eu era criança. Dora Aventurea eu gostava também, deixa eu ver o que mais. Dudu e Edu, Johnny Bravo, Cartoon eu gostava muito também, mano. Mansão Foster, achei bastante Mansão Foster também. E cara, aí depois, mano, que eu comecei a ir pelos 10, 11 anos, eu comecei a gostar mais daqueles seriados, né, aqueles desenhos, digamos assim, mais pra adolescente. E foi aí, mano, que eu realmente fiquei à la tarde o dia, praticamente o dia inteiro assistindo TV e jogando videogame. Foi assim, mano, a minha rotina era basicamente isso. Eu me lembro até hoje da minha rotina, quando eu tava aí na quinta, sexta série. Eu ia pra escola, de manhã, né, porque eu já estudava de manhã nessa época. Chegava em casa, almoçava, meio dia e meia começava o Bob Esponja na Nickelodeon, eu assistia Bob Esponja até uma hora. Há uma hora eu começava os Feiticeiros, alguma coisa lá na Disney, não me lembro o nome, os Feiticeiros ou alguma coisa estranha, mano, eu tinha que pesquisar depois. Mas eu gostava, assistia também até uma e meia, depois começava a Sane Entre Estrelas, assistia até as duas horas. Aí, às duas horas, começava o Zack Cold na Disney e na Nick passava a iCarly, né? E eu gostava dos dois. Então, por exemplo, se a iCarly passava um episódio bom e o Zack Cold não, assistia a iCarly. Se o Zack Cold passava um episódio da Areia Carly não, assistia a iCarly. Então eu tinha essa opção às duas horas da tarde. Aí, às duas e meia, começava Drake e Josh, adorava Drake e Josh. Às três horas, passava as oito e uma. Nossa, o zoeira foda, hein, mano? Aí, às três e meia, até às quatro, passava Ned. Ned, acho que foi um dos cerados aí que mais me marcou muito, mano. Foi um dos primeiros que eu comecei a assistir, acho que eu mais gostava também. E às quatro horas, começava Bob Esponja de novo. Aí, mano, até às quatro e meia, eu ficava direto. Da uma hora até às quatro e meia, só assistindo Nick e Disney, mano. Só assistindo esses cerados aí. É sério, eu era muito viciado. Eu e o meu irmão, na verdade. Só que o meu irmão, ele não gostava tanto dos feiticeiros de Sweeney lá, que passava mais cedo. Então ele ia começar a assistir mais tarde, né? Aí, depois, às quatro e meia, eu jogava videogame. Eu e o meu irmão, a gente ficava até umas seis horas, que passava o Bob Esponja de novo. Passava o Bob Esponja das seis até as sete. Passava duas vezes seguidas, porque esse horário de pico aí, meio-dia, seis horas, passava direto o Bob Esponja, mano. Já que era o desenho mais badalado aí daquela época. Hoje em dia, ainda passa o Bob Esponja, né, Bean? O Bob Esponja é, mano, vai ser famoso até eu morrer, cara, porque é foda. E aí, depois, meus pais chegavam em casa e tomavam a TV de mim, né? Porque eu sou um merda. Aí, eu ia jantar às sete horas. Mano, minha rotina era basicamente isso, ó. Vou repetir, mano. Eu acordava de manhã, ia pra escola. Meio-dia, eu almoçava. Meio-dia e meia, a gente começava o Bob Esponja. Aí, ficava da meio-dia e meia até as quatro e meia, seco na TV, mano. Seco na TV. Aí, das quatro e meia até as seis, eu jogava videogame com o meu irmão. Ou era ele ou era eu. A gente tinha, tipo, uma vez cada um, sabe, de jogar. Aí, das seis até as sete, o Bob Esponja é de novo. Aí, das sete horas, eu ia tomar banho. Aí, tomar banho e depois jantar. Aí, durava, mais ou menos, até umas sete e quarenta. Aí, depois disso, eu ficava jogando videogame com o meu irmão até mais ou menos umas dez horas. Que aí, meu pai e minha mãe, quando acabavam a novela, iam obrigar a nós a dormir, mano. Era basicamente isso, minha rotina o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro era isso, mano. Até eu fazer uns treze anos, quando eu tive contato com o computador, né. Que daí, mano, aí o PC vai ser... Mas hoje em dia, por exemplo, como eu falei, é claro que eu não tenho tanto interesse em este desenho. Eu ainda gosto de assistir, claro que quando eu passo o Bob Esponja, eu gosto de assistir o Bob Esponja, mano. É um desenho legal, mano. É um desenho legal, mas não tem tanta graça como quando eu era criança, sabe. Tudo é engraçado, tudo é legal. É, mano, a infância é foda, é sério. Ser criança é foda porque você gosta de muita coisa, aí depois você acaba não gostando de... A vida começa a ser um pouco mais chata, digamos assim. Aí, hoje em dia, como eu falei, só liga a TV pra assistir filme ou jogo, né. E é isso, basicamente. E de anime, cara. Tem muita gente que pede... Ah, vai gastar os animes aí que você assiste. Eu nunca fui muito de assistir anime. Na verdade, a maioria acha que gosta, tipo, assiste muito anime, né. Mas, eu nunca fui muito de anime, cara. O único que me marcou bastante mesmo foi Yu-Gi-Oh, cara. Porque Yu-Gi-Oh, eu gostava tanto do jogo de play que tinha, quanto das cartinhas, quanto do anime. Então, eu assistia... O Yu-Gi-Oh era o meu anime favorito, assim, disparado. Não faz tanto tempo, assim, que eu revi toda a série, né. Foi um pouco isso de eu criar o canal. Foi mais ou menos em outubro do ano passado que eu baixei todo Yu-Gi-Oh, toda a série aí no meu PC. Assisti tudo. Porque eu sempre curti Yu-Gi-Oh, mano. Foi um anime, assim, que eu... Disparado, assim, o que eu mais curti. De resto, assim, eu também gostava muito. Mas, nunca fui tão fã. Eu não entendo tanto hoje em dia. Quando eu era mais criança, eu gostava. Por exemplo, Dragon Ball eu gostava. Eu gostava também de Digimon. Eu gostava muito de Digimon. E Cavaleiro do Jodíaco... De Jodíaco. De Jodíaco também eu gostava um pouquinho, mano. E o único que eu realmente não gostava, mano. E que a maioria dos meus colegas gostavam era Naruto. Que, tipo, acho que foi o anime mais que fez sucesso, né. Não sei, acho que o anime mais sucesso é o Naruto. E, tipo, o único que eu realmente não gostava. Eu não gostava de Naruto, mano. A única coisa que eu gostei de Naruto foi o jogo que tinha de Play 2. Eu curti o jogo. O jogo era da hora, mano. Aí, naquela época, meus colegas tudo ficavam falando de Naruto. E eu isoladaço, tá ligado? Eu não sei, mano. Eu nunca tinha o interesse, mas, né. Tem nada contra. Claro que a maioria gosta, né. Então, é isso aí. Gosto é gosto, né, mano. E é isso, mano. O anime é só Yu-Gi-Oh! Mesmo que me marcou pra cacete, cara. Um dos meus jogos favoritos, na verdade, de PlayStation 1 é Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Não sei se vocês conhecem, mas é um jogo um pouco antigo. Que é foda. Foda demais, mano. Eu já virei esse jogo várias vezes. É um jogo difícil e foda. É, mano. A infância era tudo de bom, cara. Só televisão, videogame, diversão, comida, no responsabilidade, né. Engraçado que quando a pessoa é criança, quando a pessoa é criança não, né. Quando eu era mais garotinho, né. Eu ficava pensando, cara, eu quero logo fazer 18 anos. Eu quero ser adolescente, eu quero ser adulto. E acabou que não é bem assim, não. Hoje em dia eu prefiro voltar, né. Mas, claro, que tem essas vantagens em ser adulto como tem as vantagens em ser criança, né, mano. Então é isso, mano. Tipo, esse papo aí de desenho, anime esferado aí é basicamente isso. Como eu falei, resumindo, os desenhos esferados da Nicky que eu gostava muito. Bob Esponja, Padrinhos Mágicos também eu gostava. Eu tinha também o Jacky Josh, Zoe, Ned. Eu curtia muito também. Nossa, eu não falei desse aqui, mano. Que me marcou muito. Que foi Kenne Kel. Só que Kenne Kel é de uma época um pouco mais antiga, né. Ele é um pouco mais antigo. Então Kenne Kel eu assistia muito quando eu era mais criança. Porque o meu irmão, ele é mais velho que eu, né. Então quando ele começou a gostar dos serados, eu gostava ainda de desenho, né. E quando ele começou a assistir Kenne Kel, eu também só assistia Kenne Kel, mano. Dos serados que passava, eu só assistia Kenne Kel. Assim, daqueles demais, pra pessoas mais velhas, pras crianças mais velhas, digamos assim. Então eu gostei muito, mano. Aí Kenne Kel é um pouco, já que é mais antigo, começou a passar de madrugada. Depois aí, aí acho que parou de passar, né. Mas saudades desse tempo. Hoje em dia eu não acompanho mais, como falei, não acompanho mais esses canais de desenho, de anime também e tal. Então eu não sei como é que tá hoje em dia. Tem um amigo meu aí, o Pet, que apareceu no vídeo de ontem. Que ele curte muito anime, ele assiste até hoje vários animes aí. Tem outro amigo meu também que curte muito anime. Muita gente gosta de anime, né, mas eu nunca fui muito fã. Por exemplo, eu prefiro, hoje em dia, assistir muito mais um filme do que assistir um desenho, assistir uma outra coisa, né. É, mano. Os tempos mudam, né, mano. Mas é claro, se tiver passando Boy Spongebia na TV, eu assisto, mano. Porque Boy Spongebia é fora, tá ligado. É, mano, então é isso. Eu sempre assisti muito televisão. Como eu falei, o meu pai, ele comprou aquele aparelho pirateado quando eu tinha uns 7, 8 anos. Naquela época, eu não tinha ganhado o meu Playstation 2 ainda. Eu ganhei depois, com uns 10 anos. Então, eu fiquei uns 2 anos só na TV, cara. Só televisão. Aí depois, com uns 10 anos, eu comecei a intercalar televisão e videogame. Televisão e videogame. Aí, mano, minha vida era basicamente isso. Aí depois que eu ganhei computador, né. Aí hoje em dia, como eu falei, é só PC e TV, filme e jogo de futebol, né. Porque meio que perde a graça, né. As coisas mudam também. E, sei lá, os canais de hoje em dia de desenho, acho que não tem tanta audiência como tinha antigamente, uns 10 anos atrás, né. É porque as coisas mudam, né. Evoluiu bastante. Hoje em dia, acho que jogam mais videogame no computador e tudo mais, né, mano. Então é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeozinho de papo reto, mano. Aproveitem o feriado, cara. O feriado vai ser... Mano, e tá um calor desgramado aqui na minha cidade, cara. É sério, eu não entendo, mano. Um dia tá frio, outro dia tá quente, outro dia tá fervendo, outro dia tá menos 5. Eu acordo... Por exemplo, eu vou dormir com uma coberta. Duas cobertas sempre que tá frio. Eu acordo pingando de suado. Isso é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe o like. Comente em algum assunto de papo reto pro vídeo da semana que vem, beleza? E é isso, galera. Boa semana pra todo mundo. Aquele abraço. Valeu. E eu fui. E eu fui.